Escala de Braden. Você sabe utilizar a escala de Braden? Sabe para que serve a escala de Braden? Fala hipermagem! Eu sou o professor Ivo Salles e nessa aula eu quero te ensinar tudo sobre a escala de Braden. Para que ela serve e como utilizar na prática? Então, para você não perder nenhum detalhe, é claro, eu não preciso nem falar. Você tem que assistir esse vídeo até o final e ficar atento a cada detalhe. Então já sabe, né? Pega caneta e papel e anota todas essas informações. Roda a vinheta. Para começar logo o nosso vídeo com chave de ouro, olha só, para só para você não se esquecer, eu sei que você vai gostar desse vídeo, então só para se porventura você não esquecer de ir no final desse vídeo, então deixa logo agora o like, deixa o like, não espera para o final não, deixa logo o like agora, tá certo? Galera, vamos falar de escala de Braden. Provavelmente você já ouviu falar da escala de Braden. Qual é a função dela? Pois bem, a escala de Braden criada por Barbara Braden, ela foi criada para quê? Com qual objetivo? Ela foi criada para estratificar o meu paciente do risco de ele desenvolver ou não lesão por pressão. Logo, a escala de Braden vai ser muito útil, principalmente em ambientes hospitalares, onde eu tenho que promover a mudança de vários pacientes. Ora, se eu tenho um paciente onde ele tem o maior risco de desenvolver lesão por pressão, eu vou ter cuidados mais intensivos para ele. Mas como é que eu vou saber qual é o meu paciente que tem maior risco de desenvolver lesão por pressão ou não? Pois bem, por isso a gente tem a escala de Braden. Mas deixa eu te falar, não existe apenas a escala de Braden. Hoje se discute muito a escala de Braden dentro da terapia intensiva. Tanto é que nós temos disponível e validado escalas exclusivas para pacientes que estão em terapia intensiva, que é a escala de Evacurate, 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 eu não sei falar isso não. Essa escala, ela é exclusiva para o paciente que está em ambientes de terapia intensiva. Tem só ela? Claro que não. Eu consigo falar para você a escala de Gosnell, também muito utilizada, a escala de Norton, a escala de Waterloo, a escala de Epo, ou de Elpo, que está relacionado ao posicionamento cirúrgico, a lesão por posicionamento cirúrgico. Eu tenho escalas, inclusive, específicas para pediatria. Isso mesmo, para prevenção, para estratificar o risco de ter lesão por pressão no meu paciente pediátrico. Então eu tenho diversas escalas a ser utilizada, a depender de cada caso. Me lembrando também que você deve seguir o protocolo institucional do local onde você trabalha. Mas, como a nossa aula é para falar da escala de Braden, então vamos lá. Vamos falar da escala de Braden. A escala de Braden, ela avalia seis fatores. Olha só. Ela avalia percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento. São seis itens que a escala de Braden avalia. E ela varia de pontuação, tá certo? Para cada esses seis itens, a gente vai pontuar de 1 a 4. Com exceção da fricção e cisalhamento que varia de 1 a 3. E a escala de Braden, quanto maior a pontuação, menor é o risco do paciente de ter lesão por pressão. E quanto menor for a pontuação na escala de Braden, maior vai ser o risco do meu paciente de ter lesão por pressão. E olha só como se classifica. Se a pontuação do paciente for entre 15 e 18, esse paciente possui um baixo risco de ter lesão por pressão. Se esse paciente pontuar entre 13 e 14 pontos, ele tem um risco moderado de ter lesão por pressão. Agora, se ele pontuar entre 10 a 12, ele tem um risco alto. E se ele pontuar menos do que 9 pontos, ele tem um risco muito alto. Beleza, eu entendi. Isso aí eu já sabia. Mas como é que eu vou usar na prática? Como é que eu vou pontuar cada um desses fatores aí que tu falou? Vamos lá. A gente avalia cada um desses seis itens. O primeiro item que a gente avalia é a percepção sensorial. Percepção sensorial nada mais é do que a capacidade do paciente, do seu paciente, a reagir a algum desconforto relacionado à pressão. Isso é a percepção sensorial. E vai variar de 1 até 4 pontos. Ele vai receber 1 ponto se ele for totalmente limitado. Ou seja, ele não reage à dor. Aquele paciente que está sedado, não reage a estímulo de pressão. Então, esse paciente receberá 1 ponto. Ele vai ser muito limitado quando ele reage a alguma dor. Porém, ele é incapaz de comunicar. Ele apenas geme. Certo? Então, se ele reage à dor apenas gemendo, 2 pontos. É muito limitado. Ele vai receber 3 pontos quando ele for levemente limitado. Como é que é o levemente limitado? Ele consegue responder comandos verbais, só que ele não localiza a dor. Ele fala, está doendo. Está doendo. Mas onde que está doendo? Bem, ele não consegue falar onde está doendo. Então, nesse caso, 3 pontos levemente limitado. Ele vai receber 4 pontos quando não tiver nenhuma limitação. Então, na percepção sensorial, 4 pontos, nenhuma limitação. 3 pontos quando ele diz que tem dor, mas não localiza. 2 pontos quando ele tem dor, mas não fala, apenas geme. E 1 ponto está totalmente limitado. É assim que a gente avalia quanto à percepção sensorial. Agora, como é que a gente vai avaliar quanto ao grau de umidade? Bem, a umidade é o nível de exposição desse paciente vai ter a umidade. Que está relacionado com a incontinência urinária ou incontinência fecal. Ou então até com o suor, o próprio suor. Está certo? Tudo que promova ali o meio úmido. Então, mais uma vez. Vai de 1 até 4 pontos. 1 vai ser quando esse paciente está completamente molhado. Ou seja, está molhado quase que constantemente. Ele vai receber 2 pontos quando ele for muito molhado. Ou seja, vai precisar trocar esse paciente pelo menos uma vez por turno. Uma de manhã, uma tarde e uma noite. Ele vai receber 3 pontos quando ele estiver ocasionalmente molhado. Que vai ser 1 troca por dia. 1 troca por dia. Ou seja, além da troca do Bani, vai ter 1 troca a mais. E 4 é raramente molhado. Uma pele seca troca apenas de rotina. Então, quanto à umidade. Se troca o paciente apenas na rotina, 4 pontos. Se tem 2 trocas por dia. Ou seja, a troca de rotina mais uma vez por dia. 3 pontos. Se é uma vez por turno. A cada turno tem que trocar esse paciente. 2 pontos. E se é constantemente molhado. Aí a gente vai dar para o paciente apenas 1 ponto. Após avaliar a sensibilidade, a percepção sensorial e a umidade. A gente vai avaliar a atividade. A atividade também varia de 1 até 4 pontos. 1 é aquele paciente que está confinado no leito. Acamado. Ele vai receber 2 pontos se ele for confinado à cadeira. Ou seja, ele tem uma capacidade de andar limitada ou inexistente. Mas ele consegue ficar sentado. Ele vai receber 3 pontos quando ele caminhar ocasionalmente. Ele anda com dificuldades pequenas distâncias. E vai receber 4 pontos quando ele andar com frequência. Tá certo? Então, quanto à atividade. Que é o grau de atividade física. 4 pontos. Anda com frequência. Anda normalmente. Como eu ou você. 3 pontos. Ele caminha ocasionalmente pequenas distâncias. 2 pontos. Não caminha nada. Tá confinado à cadeira. E 1 ponto que ele paciente. Acamado. É assim que a gente avalia a atividade. O próximo que a gente vai avaliar é a mobilidade. Olha só. Mobilidade 1 até 4 pontos. 1 ponto é um paciente totalmente imóvel. Ou seja, ele não faz pequenas mudanças. Certo? Totalmente imóvel. Ele vai receber 2 pontos quando ele fizer pequenas mudanças. Mas não com tanta frequência. A gente vai dizer que é uma mobilidade bastante limitada. Nós vamos dar 3 pontos para esse paciente quando ele fizer pequenas mudanças frequentemente. Ok? Ele consegue se mover várias vezes por dia, mesmo que sejam pequenas mudanças. Então, 3 pontos. É levemente limitado. E 4 pontos não tem nenhuma limitação. Então, isso é mobilidade. Mobilidade é a capacidade do paciente de mudar e controlar a sua posição. Então, 4 pontos sem limitação. 3 pontos faz pequenas mudanças frequentemente. 2 pontos faz pequenas mudanças sem muita frequência. E 1 ponto não faz nenhuma mudança. Então, a gente já avaliou. Percepção sensorial, umidade, atividade e mobilidade. Agora, eu vou avaliar a nutrição do meu paciente. Que também varia de 1 até 4 pontos. 1 ponto vai ser quando o meu paciente come raramente. Certo? Raramente ele consegue comer 1 terço da refeição. Pouco líquido. Aquele paciente que está em jejum. Ou então por dieta intravenosa. Dieta por via parenteral. Dieta por via parenteral por mais de 5 dias. Certo? Uma dieta, uma nutrição pobre. Ele vai receber 2 pontos. Vai ser provavelmente inadequado. Quando? Ele come pelo menos metade da refeição. Metade de cada refeição. Ou se alimenta com sonda com débito. Ele vai receber 3 pontos. Aí já é adequado. Quando ele come mais da metade. E se alimenta por sonda. Sem débito. E vai receber 4 pontos. É uma nutrição na realidade excelente. Come maior parte das refeições. E não recusa nada. Certo? Então 1 até 4 pontos. E por fim a gente avalia a fricção e o cisalhamento. Fricção e cisalhamento a gente avalia de 1 a 4? Não. De 1 até 3. Tá certo? 1. Ele tem um problema. Ele precisa de uma mudança. De uma assistência moderada ou máxima. Para se mover. 2. É um potencial problema. Ele requer uma assistência mínima. Às vezes ele fica escorregando no leito. E 3. Não tem nenhum problema. Então você vai avaliar o seu paciente. E pontuar cada ponto aqui. Após pontuar. Você vai estratificar se ele é leve. Moderado. Grave. Ou muito grave. Qual é a possibilidade desse paciente. De ter uma lesão por pressão. E assim você prescrever os cuidados de enfermagem. Para o seu paciente. Lembrando. Essa não é a única escala. Nós temos várias outras escalas disponíveis. Inclusive vou colocar até na descrição do vídeo. Um artigo para você estudar um pouco mais. Agora deixa eu te perguntar. Você gostou desse vídeo? Eu te ajudei de alguma forma? Se você gostou desse vídeo. Eu te ajudei de alguma forma. Se eu coloquei alguma informação nova na sua cabeça. Vou pedir para você clicar aqui no botão de se inscrever. Inscreva-se no canal Descomplica Enfermagem. E faça parte da nossa família. Nossa família que cada vez mais cresce. E arrasta seguidores do Brasil inteiro. Então vamos lá. Por favor. Clique no botão de se inscrever. E após clicar no botão de se inscrever. Você vai maratonar. Olha só. Olha só a quantidade de vídeos que tem de feridas. Vai lá. Vamos maratonar. Maratona aí. Eu quero você maratonando. Descomplica Enfermagem. E comentando. Estou maratonando os vídeos de feridas. Vamos lá. Clique aqui do lado. Nessa playlist de feridas. Vai lá. Clique. 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 Quer aprender feridas? Clique aqui. Clique. Clique.